E aí galerinha do canal, Vlogs do Killzombio, estamos aqui hoje para mais um vídeo, esse é o vídeo número 21, episódio 21, esse episódio nem estava programado, eu vim aqui nessa vila aqui que eu já conhecia ela, que é a vila que se eu não me engano foi no episódio 3 que a gente conheceu ela, que eu achei meu gato e meu cavalo, e aí eu vim aqui para ver se tinha village, que tinha sumido os villages daqui, aí eu vim ver se voltou, né, aí infelizmente não voltou, eu até plantei umas batatas ali para ver se voltava, mas nada, aí andando em volta eu achei esse burrinho, aí eu falei, ah como ele não tem burro, eu vou ter que levar esse burro para casa, aí eu peguei, pus uma correia nele aí né, um laço, e aí eu falei, eu vou começar a gravar agora, vou fazer o episódio 21 agora, vou levar esse burrinho para casa, e aí estamos aí nessa trajetória que vocês vão ver aí que o título, eu acho que ele é muito explicativo né, eu acho que ele diz tudo o que vocês precisam saber nesse episódio aqui, que é um burro levando outro burro para casa, um burro levando outro burro para casa, vamos lá burrinho, não dá para mim ver ele, eu tenho que virar tudo a câmera para poder ver ele, e aí eu quero levar o burrinho né, para casa, e cruzar né, com o cavalo meu, o cavalo meu para mim, tem uma mula né, que tem como a gente ter mula no Minecrafts, e aí a gente vai levar o seu burrinho, e aí vamos levar o burrinho aqui, igual lá no céu dos antigos de Jerusalém que o povo andava carregando o burrinho, aí eu ganhando o burrinho pelo deserto, e eu pus um, olha lá, era para mim pôr uma cerca, eu pus um portão, olha só que inteligência, fala que não é um burro levando outro, é um burro levando outro, é, e olha lá, eu estava cheio de comida, cheio de negócio para plantar, que eu falei ó, vou plantar as coisas na vida dos villagers lá para ver se eles voltam né, mas eles não voltaram gente, eles não voltam, se alguém estiver vendo esse vídeo aí, souber e comentar aí para nós, para ajudar a gente, que essa vila aqui é a mais perto de casa que tem, e tinha bastante village aqui, mas quando eu vim ela na primeira vez, eu assaltei ela, peguei todos os recursos que tinha nela, aí os vídeos desapareceu tudo, só ficou o Iron Golem, aí, aí, aí tristemente, mentemente, depois que eu voltei na segunda vez, já não estava mais ninguém dos villages, aí eu queria saber, já procurei no Youtube já, para ver se acha, se alguém explicando como faz, mas não achei, como que faz, para repovoar, uma vila que ficou deserta, porque não é uma vila, não é uma vila fantasma, não é uma vila zumbi, é só, é só não tem mais village, e o que tem que fazer para o jogo, entender que tem que spawnar village ali, entendeu, e aí, eu não sei o que tem que fazer, que eu precisava levar village para a minha cidade, gente, precisava lá, eu já estou com ideia já de fazer as construções, os comércios, a agricultura, a padaria, é, uma casa, uma madeireira, né, para guardar as madeiras, uma, um shopping, para mim, tipo, comprar os feitiços, comprar, é, tudo que os vila, de poder vender, né, os livros, poção, fazer um shopping, mais ou menos, igual o Felipe Neto fez no canal dele, só que ele não vai ser aquático, né, também não vai ser igual ao PicPay também, né, tem mais para mim ficar ali, perto da cidade mesmo ali, no, perto da prefeitura ali, e aí, deixar os vila de lá, e aí eu vou comprar umas coisas com eles, trocando, eles vão ganhando experiência, eu também vou ganhando experiência, e aí eles começam a vender as coisas que eu quero que eles vendem, e agora, um burro, tentando colocar outro burro dentro do barco, aqui, vai ser muita burrice para um vídeo só, aí, ó, fui, fui, aaaaaaah, eu voltei no burro, aí, o burro entrou, cadê a minha? já está comigo, e eu procurando, aí lá, nada a ver, né, cadê o Bonjol, he's my life, tudo nada, dei na cabeça, é porque essa é a minha vida, eu não vou viver para sempre, burro, 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 você é burro, burro, e aí, levando o burro para casa, e aí, o lugar que eu quero ir muito ver esses lugares aí subaquáticos, esses lugares aquamarines, mas, eu não tenho respiração, olha lá, eu não tenho respiração, e aí, estamos voltando para casa, olha lá, eu quero muito visitar esses lugares, mas a respiração está como? A respiração está como? Então, gente, isso aqui é o episódio 21, gente, episódio 21, maior série de Minecraft que eu já fiz no meu canal, eu nunca tinha feito uma série de Minecraft, agora eu estou fazendo, eu tinha feito uma, estou fazendo ainda, ainda não acabou, que é a série Minecraft para os aprovadores, mas ela está no episódio 10, e eu estou com, sem tempo para editar o episódio 11, mas o episódio 11 já está gravado, e agora, nós estamos aqui com essa aqui, Tio Bill Land, que já está no episódio 21, gente, então, o Felipe Neto já está no episódio 76, eu acho, 25, vamos ver se a gente chega lá também, porque eu já comentei com vocês em um vídeo, não sei se eu comentei, ou se eu vou comentar ainda, um vídeo que eu editei, mas eu comecei a voltar a jogar Minecraft hoje, porque o Felipe Neto começou a fazer a saga dele, eu achei legal demais, eu achei interessante demais, aí eu falei, vou ter que fazer uma para mim também, nem que eu não fosse gravar, mas eu ia, eu ia voltar a jogar Minecraft, e eu falei, já que eu vou voltar a jogar Minecraft, fazer as coisas, então vamos gravar, né, mostrando a cidade, como começou, como ela está, tem uma lhama perdida no mar, olha só, olha lá, que bacana, mito, olha só esses raios, olha só essas luzes, e, meu primeiro burro, meu primeiro burrinho, eu quero ter mais um pelo menos, tem dois burros, duas mulas, apesar que no mapa meu, já tem dois burros, que é eu e o burro aqui, eu vou pensar num nome bem bacana para ele, eu vou ir para casa, está anoitecendo, anoiteceu, peguei a viola, botei na sacola, e fui viajar, doideira, se eu quiser estar vendo esse vídeo, ele vai levar altos sustos, leva altos sustos, ele está vendo aqui eu falando, de forma calmamente, tranquila, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola, e fui viajar, estão chegando em casa, já que aparece a casa de pescador ali, essa entradinha das dunas aqui, é a indicação, que nossa casa está muito perto, que nossa cidade está muito perto, está lá, a casa de pescador já apareceu lá na frente, vamos levar nosso burrinho, vamos levar nosso burrinho, nosso burrinho, e também tem um burrinho voltando para casa, apesar, que eu sou esse burrito, e o burrito, o burrito é que, o burrito, que masca sorvete, não, chupa sorvete, e aí, eu quero tentar trazer um vírus, para morar com nós aqui, eu já planejei tudo, já tem a casinha, tudo bonitinho, já tem a cama, só falta o ar-condicionado, ar-condicionado, no que nem é isso, e também eu quero fazer umas construções, aqui também, aqui na, na casa do pescador, porque, ai, bati no burro, ai, bati no burro de novo, e bama, tem um burro batendo no outro burro, que burrice, eita, só falta, trouxe o burro, lá da onde, que o Judas perdeu as botas, para eu matar o burro no soco, só falta, olha só, não pega no, olha lá, olha lá, batendo na areia no burro, tacando areia no burro, é uma burrice, é um burro, é muito burro, quem quer mais burro, o burro que está no barco, ou o burro que está, na areia, olha lá, acabei com a vida do burro, olha lá, acabei com a vida do burro, é burro mesmo, isso é burro, troféu e joinha, para a burrice dele, então, como eu estava falando, eu quero fazer construções, mais construções, aqui na, na vida da, na casa do pescador, aqui, porque, está muito vazio, isso aqui, está muito vazio, fazer mais construções, ali, olha lá, quero ver se eu faço uma ponte, também, ligando uma ilha na outra, e a gente, vai tentar fazer uma ponte, por uma ilha na outra, vamos ver se a gente já tem, os materiais para isso, e vamos levar nosso burrinho, nosso estábulo, nós vamos levar para o estábulo burrito, um burrinho, levando outro burrinho, que burrice burrito, nosso primeiro burrinho, nosso primeiro burrinho, nosso primeiro burrinho, a gente nunca esquece, um líder pelo outro caminho, que é mais fácil, né, eu quero ir pelo caminho mais complicado, aí, tio Bill, hein, não é à toa, que é um burro, leva no outro mesmo, cadê o burro, ei burro, sobe aí burro, sobe aí seu burro, é, mas é burro, hein, será que é errado, chamar um burro de burro, eu fiquei com essa dúvida agora, se o burro animal, é burro, você pode chamar ele de burro, e se a pessoa for burra, e agir como um burro, você pode chamar ele de burro também, ou não, porque eu tô sendo um burro aqui, eu tô sendo burro, ó a minha plantação, gente, ó a minha plantação, minha plantação, minha plantação, é que nós só não planta dinheiro, mas o resto, vai plantar tudo, vai plantar tudo, plantar tudo, plantar tudo, aqui, chegar no nosso estábulo, e cadê o burro, ah, burro, abentou, vem aqui burro, não faça comigo burro, não me abandone burro, não me abandone, por favor, por favor, burrinho, vem aqui comigo, vamos entrar aqui na sua casinha, vem aqui, meu filho, ah, não, é um burro mesmo, baixa as orelhas aí, vamos entrar ali dentro ali, meu filho, vai entrando, isso, 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 entra aí, meu burro, entra aí, burrinho, entra aí, meu filho, é um burro mesmo, é um burro, 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 será que foi isso que a gente tem que fazer para trazer um burro para casa, assim, que já tinha um, já tinha um burro, que era eu, porque eu quis trazer outro, referências, as burrices burrais, os mais burros da internet, 10 a 11, no vlog do tio Zambion, as 10 maiores burrinhas, que o todo ser humano comete, aí eu tenho que pegar aqui, uma cela emprestada, olha o Joey, e aí Joey, vem para essa cela aí um pouquinho, não, humilda, não, não é a cela não gente, eu vou levar ele aqui para cruzar gente, vai levar o burro, para cruzar com o Joey, é o Joey burro, o burro não tem nome ainda né, então, a gente tem que pôr o nome do burro, no burro, 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 do burro, do burro, do burro, ah burro, é muito burro, vamos ver se eu tenho, maçã de ouro, olha só, olha só rapaz, como é que está nosso, armazém, está bonito, mas ainda quero fazer umas melhorias nele, ouro, 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 é, estamos mais ou menos de ouro, oh, temos maçã de ouro já pronta, maçã dourada, maçã dourada, maçã encantada, olha só rapaz, deu certinho, que nós está precisando rapaz, nós vamos fugir um burro aqui com, com, com o cavalo, vai lançar uma mula, então gente, vocês vão ver uma mula nascendo, a mula que nos nasceu, a mula, aí eu tenho que pôr um nome para a mula também, nem sei que nome eu vou pôr para a mula, a mula que nos dá trabalho até hoje, beija o Ivi no ouro, hum, tio, viu o repórter, olha lá gente, minhas conquistas, minhas conquistas lindas, orra, vai, conquista linda, aí dá uma maçã de ouro, para um burro, e uma, nasceu, nasceu a mula, mas vocês estão caras, você acha, uma maçã de ouro, para reproduzir vocês gente, nossa velho, se fosse isso na vida real, fazendeiro falia gente, você acha, uma maçã de ouro, vai, 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 então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, a gente tirou um print aqui, trazemos um burro para casa, um burro trazendo outro burro, e agora juntamos um burro com um cavalo, e fizemos uma mula, então, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.